senhoras e senhores sejam muito bem vindos estamos aqui acompanhando mais uma partida diretamente o início na realidade de mais uma ESL Open Cup de número 71 se não me engano de Warcraft 3 nas Américas começando com um confronto entre BRs eu sempre tento cobrir a maior parte de de BRs possível e é por isso que eu acabo optando por trazer às vezes alguns confrontos entre BRs na ESL Open Cup claro que se tiver algum BR enfrentando alguém muito pesado claro que eu vou dar preferência para ele mas por enquanto não tem algo tão gigantesco assim mas a gente tem um confronto legal velho cheques e está volta e meia volta a jogar junto com a gente vem participar da brincadeira junto com todos os BRs hoje nós temos oito brasileiros participando oito que deram um check-in né e quase mais de 44 participantes a região das Américas continua sendo muito forte e vamos que vamos aí torcer pelos brasileiros o Pato vai trazendo Demon Hunter e do outro lado vamos ter Farsir e Red Hunter pelo lado do Sharkes vamos ver o que que ele vai aprontar e como é que o Pato vai responder a tudo isso daqui bora que bora vamos que vamos e é isso aí o Leste Refugee mapinha com Demon Hunter o Pato é um dos grandes fãs de Demon Hunter não pode deixar esse peãozinho aí matar alguém já viu qual que é a escolha do adversário o próprio Pato já tá farmando bastante tirou uma circlete por aqui lá na parte de baixo o Shark fica com todo o cuidado do mundo para não perder esses lobinhos ele não começa fazendo pressão até por conta do medo contra as wisps e o Pato já dá uma passeada por aqui ainda não tirou o level 2 falta mais um campo para ele tirar o level 2 mas ele pode tentar pegar o item aqui será que ele vai ter tempo para fazer isso acontecer ou não ele pode também fazer uma caminhada mais agressiva encontrar o Farsir e tirar toda a mana dele antes de começar aquela encheção de saco já chega daquele mana Burn aquele mana Burn que todo é o player a gosta demais não conseguiu roubar nada mas vai garantir uma XP mais um Lobinho ele pega o level 2 mas o Lobinho ele pega o level 2 vai fazendo a briga frente a frente contra o Farsir tem um problema chamado pontos de vida muito baixo e acaba sofrendo bastante 475 pontos de vida e boa parte deles já foram para o Raloa já indo para tier 2 novamente fazendo uma formação bem defensiva para proteger as suas wisps vamos ver o que que o Sharks pode tirar dessa composição de Farsir e Headhunter normalmente Orcs não costumam fazer o Farsir e Headhunter por conta dessa encheção de saco desse mana Burn que o Demon Hunter tem ele neutraliza basicamente o recurso mais valioso do Farsir que é a mana para invocar os lobinhos mas ainda pode ter o suporte bem drástico dos Headhunters você pode ter percebido que agora com 4 Headhunter o Pato já está sofrendo um pouco mais para se manter na linha de frente já bate o scroll está esperto quanto a isso o Pato pode perder uma das arqueirinhas olha como o Sharks está esperto mas ele não tem a Dust para revelar a arqueirinha e ganha o seu tempo suficiente quanto está indo para tier 2 aqui também está indo para tier 2 o Pato tentando buscar a contestação vai jogar o staffzinho lá está ele novamente o Demon Hunter vai fugindo com uma das arqueirinhas por enquanto não perde nada enquanto ele consegue contestar o Denai vai inventando o level 2 será que consegue o segundo não foi e level 2 garantido Demon Hunter vai começando a ficar aquele monstro do Mid Game que a gente tanto conhece vai ser importantíssimo para o Pato por aqui e essa dificuldade você pode estar percebendo como é difícil de conseguir segurar o Demon Hunter contra essa estratégia de farcir Headhunter é muito forte em algumas situações que ele tem que ficar na linha de frente neutralizando os heróis tancando ele não é exatamente o herói de força mas ele sempre tem acesso isso aí é uma vantagem que é a passiva de evade isso aqui já tá conquistando algumas vantagens bem interessantes para ele poção de vulnerabilidade de 15 segundos lá do outro lado o Sharks consegue fazer alguns campos deve estar puxando o segundo herói por enquanto ainda não quem sabe ele pode puxar inclusive uma Naguinha também para funcionar nesse jogo o Paratier 3 interessante ele tá indo para full Berserker mas olha quem tá chegando pelas costas a Naguinha já vai aparecendo já bate o scroll vai para cima de quem para cima das arqueirinhas o Pato vai de forma sensacional vai acabar perdendo a primeira por aqui mas o Pato tem que ficar esperto a Naga tá apanhando mas ele tá com aquele Demon Hunter o garoto o garoto o garoto prodígio dos elfos tá tentando fazer o caos acontecer consegue fazer mais uma eliminação tá indo deep 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 down dentro desta base e não tem medo utiliza aquela poção de 15 segundos que ele conseguiu faturar talvez o Sharks tenha que forçar o seu teleporte e vantagem aqui do Pato vamos ver quase 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 sai com a vida baixa mas já vai forçando os principais recursos que os orcs tem quando ele volta recupera a vida e tá de Buenas segue o ritmo de jogo Sharks ainda assim o segundo herói vai puxar somente agora Shadow Hunter como segundo herói vai ter o Steph vai fazer aquele ping pong joga a Naga em breve lá dentro da base para recuperar uma vida mas não ele só dá uma passeada 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 tem que tomar cuidado o Stephzinho no último segundo e agora tá naquela complicação aquele Farsir vai sair do cavalgando para longe enquanto as arquilinhas segue apanhando mas ele quer ele quer ele quer buscar ele quer buscar ele viu que não tem bota do lado do o Farsir ele pode buscar até o fim dos tempos porque ele tem teleporte ele tem teleporte o corre fúria tá correndo atrás da fúria meu amigo e ele vai conseguir o abate level 3 para o Farsir contra o Farsir na realidade o Demon Hunter agora Shadow Hunter também está aqui é festival de Hunter para todos vocês é Red Hunter Shadow Hunter e Demon Hunter caçador de tudo quanto é lado mas por enquanto o Demon Hunter ainda tá suave tá no level 3 já tirou toda a mana do Shadow Hunter não é uma situação muito agradável para o Sharks ele ainda tem acesso ao teleporte ele tem o Steph mas ele vai ter que forçar o teleporte real o teleporte mais valioso que ele tem porque não dava para ele se manter numa situação complicada com aquelas já saindo os Ursos é só chegar por aqui dá uma curinha um Rejuvenation na cara desse Demon Hunter ele já tá novo para encher o saco novamente contra você por enquanto as punições tem favorecido o Pato o Sharks não tem conseguido lhe dar 100% contra o Demon Hunter e o Demon Hunter tá mostrando isso que potencial no early game de neutralizar com qualquer herói e por enquanto o de fato não tem realizado nenhum tipo de erro drástico que acabe custando aí o que é tipo de desvantagem forçando alguma coisa desconfortável para os elfos ele tá chegando na condição late game que ele tanto quer que é de trabalhar com os Ursos e os Ursos vão ser fortíssimos contra os Red Hunters que já desevoluíram e estão na forma de Berserker e nos espíritos provavelmente ele pode trabalhar com alguns xamãs Berserker é Bloodlust tem uma boa sinergia mas por enquanto não tem nenhum Tauri eita deu uma travadinha por aqui ufa eu acho que quase achei que que caí mas não infelizmente acho que é do jogo aquela travadinha level 3 tá chegando para os dois heróis mas olha quem tá chegando pelas costas já chega com o Orbinzinha do Veneno punindo o primeiro Berserker que aparece o Pato tá chegando firme e forte já tira toda a mana do Shadow Hunter e ele bate em retirado por enquanto ele não quer forçar ele tá com uma quantia baixa de Ursos inclusive eles ainda não estão na forma de Urso finalmente ele acaba forçando abre algumas ilusões para iludir o seu oponente e o Pato tentando comprar essa briga ele tem ainda staff para ficar salvando cada um dos Ursos ele consegue fazer uma boa sequência de eliminações e falando em eliminações ele quer matar o Shadow Hunter e roubou até um Denai para não entregar full XP para o seu adversário mas todo o exército do Pato está correndo atrás de cada um dos membros desta horda e a situação vai se complicando cada vez mais o Pato não tem medo de entrar dentro dessa base pode começar a punir ele segue produzindo mais e mais Ursos Driad para neutralizar os Lobinhos já detona com o Shoppe detona com a lojinha dos Orcs e a situação vai se complicando cada vez mais Sharks tem que se defender dentro da base mas segue perdendo algumas unidades os Berserker já foram neutralizados completamente e o próprio João chegou aqui no chat e falou que o Raonas ganhou já temos um BR temos tivemos mais um confronto de BRs que foi o João e o Raonas vamos o King Artas e Raonas mas dessa vez quem leva a melhor foi o Raonas então ele vai enfrentar o Jonathan ser Raonas e Jonathan mais um tempo para o front-end BRs vamos ver se dá tempo ainda de acompanhar vamos ver se vai dar tempo de acompanhar este Demo Hunter está escondido ali dentro da base e faz um mergulho triplo carapado dentro da base dos Orcs e consegue punir bastante 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 o essencial para o pato é uma mana consistente aqui uma mana alta para os Ursos porque eles podem ficar voltando para a forma de Mago deles né porque tem duas formas a forma Druida e a forma de Urso na forma de Druida ele pode castar o Rejuvenation e mantém a vida alta então é por isso que ele continua na pressão porque ele sabe que ele está nesta situação de vantagem principalmente com os Ursos que são excelentes unidades de linha de frente e segue aí punindo unidade atrás de unidade level 3 quase pegando o level 4 os Ursos já bate o Xablau por ali aumentando o dano de todo mundo ao redor o pato tá correndo tá correndo atrás de cada um dos abates e não perde nada porque os Ursos são imortais e eles não morrem no final e quem tá prestes a morrer é este Farsir que está cercado 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 dentro dessa base Sharks tá naquela situação complicadíssima com um herói morto dois heróis mortos e o Sharks manda o GG e vitória para o pato. O pato mostrou neste jogo porque o Demon Hunter é forte porque os elfos são fortes contra a estratégia de Farsir e Headhunter porque o Demon Hunter no começo do jogo tem uma boa um bom kit de habilidades para neutralizar o Farsir consegue se ele conseguir criar uma vantagem no early game ele segura o jogo até os Ursos aparecerem e o Demon Hunter vira um monstro no mid game e mostrou como que executa isso daqui hein. Muito bem jogado e vamos para a próxima partida.